o pessoal tô passando aqui para falar para vocês tava fazendo uma pesquisa breve aí e eu tô com essa moedinha de mil réis primeiro centenário da independência do Brasil é e eu tava lendo sobre aqui né e e na comparação fala sobre a os valores equivalente né que uma moeda dessa hoje na época seria um real hoje seria a comparação de um real hoje certo sem réis tá e o nome era me réis aí se pronuncia é falando réis né usa o final da da me réis aí fala réis aí deu se deu no final aí réis a implantação tá olha moedinhas tem bastante esse nessa pegada aqui essa equivale a um seria um real hoje né em circulação e essa aqui ó que é mil réis seria na no valor de 10 reais esse mil réis aqui seria no valor de 10 reais tá interessante né e tem várias características moedas cada símbolo nas costas das costas dela aqui tem um significado é o império império é é tendo a prosperidade a prosperidade eu não lembro se essa aqui esse rostinho aqui da esfinge aqui atrás é ou esse círculo aqui quer ver ó vamos ver se tem um círculo aqui um círculo aqui bastante moedinhas olha que coisa linda essa moeda aqui ó mil oitocentos e setenta e um será que é antiga olha cem réis cem réis mil oitocentos e setenta e um e o círculo essa aqui ó essa aqui tá a gente tá aprendendo ainda mas é muito interessante olha que coisa linda moedinha cem réis o símbolo um tipo de símbolo aqui ó aqui é o império é o império e isso aqui é da saia cinja que eu não sei o significado dela porque tô em dúvida mas ela vai buscar mais conhecimento e passa para vocês aí interessante quem gosta que mais de quase 300 anos aqui ó é mais que brilha E aí